Oi família UOL, estamos no aeroporto de Londrina, eu e o Edgar Souza. Estamos começando a nossa viagem rumo a realização de um sonho. Que lugar será que é esse que nós vamos? Será que você já sabe qual é? Segundo, ó, segundo aeroporto. Como foi a viagem até aqui? Foi bom, tranquilo, tudo chegado. E eu não dormi, mas estou caindo de sono. E você, quando vai viajar, você é daqueles que dormem fácil ou você passa a viagem inteira, assim ó, acordadão. Eu sou daqui, durmo com a beleza. Ó família, essa aqui é a primeira passagem da viagem. Saímos de Londrina, embarcamos às 11h55. Aqui, 11h55. Agora, tá aqui ó, passaporte na mão. O próximo, 8h10 da noite. Ah, e lá vamos nós, Miami, aí vamos nós. Pensa como esse aeroporto tá grande aqui, reformaram, tudo tá bem lindão, olha só. E vou te contar uma coisa aqui, eu me lembro da minha primeira viagem internacional. E eu não me achava boa o suficiente pra fazer aquilo. Eu tinha vários sonhos, mas eu não me achava boa o suficiente pra realizá-los. Eu super me sabotava. Eu não sei o que que você faz aí, que você de repente não está realizando seus sonhos igual você gostaria. Mas fique atento. Responda o seguinte, quais são meus sonhos? O que é que tá me impedindo de realizá-los? Isso vai te ajudar a descobrir onde está a sua autosabotagem. Enfim, a voz que eu tinha que me sabotava de que eu não era boa o suficiente pra viajar, não existe mais. Ou quando ela tenta ressurgir, eu corto. E agora estamos nós aqui ó, indo pra mais uma viagem. E essa viagem é mais que especial, porque a gente tá indo pra nossa segunda lua de mel, depois de quantos anos de casado? Que pergunta difícil, né? 17 anos de casado. Vai fazer 17 anos, dia 27 de julho agora faz 17 anos. Fala aí, por que vale a pena estar casado comigo? Porque complementa, né? Você fez pensar em várias coisas, o que falta em mim tem em você e essa vontade de realizar, de viajar, de fazer essas paradas todas. Eu sou um cara menos empolgado com isso, mas a vida 2 complementa, isso é muito bom. Agora ele veio aqui ó. Oi bebidas. O que você tá tomando aí? Água mineral, com limão. Só que não. E olha eu. Água com limão. Quem me conhece, quem me acompanha no story sabe. Tá aqui o limão e a água. É a bebida que eu mais sorroca, água com limão. Embarca morros. Pra onde vamos agora? Para My Love? Não, Miami. E depois continuamos a nossa jornada. Mas agora o que a gente faz no voo, gente? 1, assiste filme. 2, comércio abaixo. 3, a gente dorme. Turner Souza, correndinho, porque nós estamos em cima da hora pra ir pra Los Angeles. Corre que a gente tem que trocar de fazer conexão. Vamos. Corre, corre, corre. Vira aqui. Não, aqui não. Corre, gente. Será que nós vamos perder o voo? Vamos, Junior. Viajar de avião desidrata demais. Aí eu tomei um monte de água. E agora a gente tá atrasada e eu não consegui ir no banheiro. Eu tô desesperada. Família Uau. Deu tempo. Chegamos a tempo de pegar o voo. Deu tempo até de ir no banheiro e escovar o dente, porque eu tava desesperada. Deu tempo de fazer xixi, porque eu também tava desesperada. E agora, bora pra Los Angeles. Chegamos onde o Junior Souza? É, em Los Angeles. Los Angeles. Olha só. Descendo uma escadinha bem basiquinha aqui, pra encontrar a nossa mala. E aqui a gente... Agora são o que? Oito da manhã? Oito e meia da manhã. E o nosso voo é só às cinco da tarde. Então nós vamos passear aqui um pouquinho. Vamos lá. Na verdade, a gente já veio pra Los Angeles uma vez. Então a gente já conheceu a Calçada da Fama, o letreiro de Hollywood, o que mais? Beverly Hills. Julie Owen, por favor, chame a ACC. Então hoje a gente vai em outro lugar, porque também tem pouco tempo. Vamos lá. Agora são cinco e cinco da tarde. Gente, a gente veio almoçar agora. Eu já dormi sentada, porque eu tava muito cansada. Mas olha o que o Junior tá fazendo, ó. Sabe o que ele tá fazendo? Jogando videogame. Presta atenção. Agora se fosse eu jogando, eu ia estar assim, ó, com o braço, pra ver se o carrinho obedece. Estamos em Santa Mônica. Vamos conhecer o pier de Santa Mônica. Nunca vim aqui. Só que antes de conhecer, a gente parou pra comer, porque estamos morrendo de fome. Um lugar bem cool, bem moderno, bem legal. Chama The Independence. Vou te mostrar um pouquinho. Amiga, esse aqui, ó, é o prato do Júlio. E aquele ali é meu. Mas eu não sabia que ele ia com a gema mole. E a gente rola a gema mole, entendeu? Aí ele trocou comigo. Você, você gosta de gema mole ou de gema dura? Entre comer gema mole e pão, tô comendo pão. Família, chegamos no pier de Santa Mônica. O dia tá nublado aqui, friozinho. Mas tá lotado. Vou te mostrar. Eu já cannot killing invejosa. Oh, tchau. I can make you mine. I can make you mine. Love, let me get all night. Open your eyes. We're always naked. Show me your mind. Put on a blindfold. Let's not be blind. Sabe o que eu acho o máximo? Aquelas geladeiras cheias de imã E aí eu falei pro Júnior, pô, eu queria poder a cada lugar que a gente vai comprar um imã e pôr na geladeira Já fomos pra alguns e não compramos, mas agora eu tô aqui, ó, comprando imã de geladeira Estou cansada, Júnior Souza também, mas estamos rumo a Onolulu no Havaí Olha a viagem longa, hein, pegada essa vida de aeroporto aqui, mas será que vai valer a pena? Olhum, anto little night, open your eyes We're always naked, show me your mind Put on a blindfold, let's not be blind Se inscreva no canal. Família, depois de não sei quantas horas de voo, chegamos. Chegamos, Junior Souza. Chegamos. Tá só o pó da bagaça. Mas estamos na Bahia. Agora que eu tô gravando esse vídeo pra você, aqui é umas sete e pouco no Brasil, nas duas e pouco da manhã. E assim, eu tava fazendo as contas, 40 horas de viagem. Muito cansativo. A minha pergunta é, será que vai valer a pena? Isso você vai descobrir ao longo desse vídeo. Agora eu tô fazendo o quê? Esperando a mala. Agora outra coisa que eu quero falar, assim, vir pra Bahia era um sonho que eu nem tinha. Era um sonho do Junior que eu nem sabia descobrir esse ano. E quando eu descobri, eu movimentei céu e mar, assim, pra poder... céu, terra e mar, né? Pra poder estar aqui. E eu tô muito feliz. Mas eu espero que o Junior Souza também fique muito feliz. Mas conta pra mim, qual que é o seu sonho? Que lugar que você, assim, gostaria muito, muito, muito de conhecer? De viajar sozinho com o seu esposo, sua esposa, sua família? Conta pra mim, qual lugar e quem é que você levaria? Conta aqui que eu quero saber. Conta aqui. Chegamos no hotel, eu e o Junior Souza. E acabamos de pegar a nossa própria chave aqui. A gente fez a seguinte opção. A gente escolheu um hotel com um valor super acessível pros primeiros dias, tipo, pra gente passear. Ah, vamos conhecer os lugares da ilha. E aí, depois, nos últimos dias aqui, um hotel mais top, pra daí a gente curtir, tipo, descansar, curtir o hotel. Vamos ver o que que vai dar isso aqui. Vamos lá. O que que é, Junior Souza? Você falou aí pra mim? Que andar? 32º andar. Rapaz, que alto esse negócio. Vem voando, vou continuar lá em cima. Ah, meu Deus. Fala pra mim, gente. Você tem medo de altura ou tudo bem ficar nessa altura aí? Vamos lá. Vamos fazer um tour aqui, ó. Uma cozinha. Oi. Um frigobar. Vocês não acreditam, o frigobar já vem com birita e shampoo. Aqui, olha que fofurice aqui, o espelho. Tá filmando você, Junior. Dá um tchauzinho aí. Tchauzinho. Olha aqui. Aloha. Ai, God bless. Amen. Amen. Um vasinho de flor. Outro vasinho de flor. Gente, ó. Super simples. Mas aconchegante. É o suficiente pra gente vir dormir e tomar banho. Tá? Aqui nos Estados Unidos raramente, aliás, eu nunca vi um box nos Estados Unidos. É sempre toalha. Não me lembro de ter visto um box. Todas as minhas viagens. Ah, não. Vi sim. Vi sim. Esqueci o nome do lugar. E eu acho que a nossa vista é pro mar. Mas eu não tenho certeza. Eu acho que aqui tá tudo escuro, entendeu? Amanhã nós vamos descobrir. Tchau, tchau.